Música Lembranças do Quarentão, baile que agitava a juventude de Ceilândia, no Distrito Federal, ali nos idos anos 80. O rapper Marquinhos Dutropa era frequentador e foi lá que a vida dele mudou em uma batida policial, em 1986. Tá armado? Não tô não. Tá, deita no chão aí. O filme que narra a noite em que o rapper, ainda adolescente, ficou paraplégico ao levar um tiro, ganhou prêmios pelo mundo. E Marquinhos Dutropa, antes muitas vezes vítima de preconceito racial, além da música, ganhou fama e prêmios também como ator de cinema. E não mudou muito não. Eu já tomei surra da polícia, já tomei na cadeira de roda, tomei uma butinada cantando rap aqui no centro de Ceilândia, uma butinada nos peitos, fazendo assim, vai estudar, vai trabalhar, fica aí incentivando a marginalidade, não sei o que. Rap é coisa de malandro. Hoje em dia, isso há 20 anos atrás, hoje em dia, o rapper é o que resgata, né? Além de Marquinhos Dutropa, reunimos outros dois rappers reconhecidos em Brasília. Lio, do Liberdade Incondicional, e Júnior Bahia, do Central 6. O papo é sobre preconceito racial. Lio descobriu que um adolescente negro que pega um táxi para o trabalho, em uma área nobre de Brasília, pode ser discriminado por determinados agentes da lei. Fui na parte de trás do táxi. E fomos indo. Quando chegou mais ou menos na altura da 707 Norte, passou uma viatura da polícia, com quatro policiais dentro. Na época, eu acho que era um Fiat. Os caras altamente armados. Quando eles me viram dentro do táxi, eles já pararam o trânsito. Parou tudo, mandou eu descer do carro, mas parou o trânsito mesmo, entendeu? E mandou eu encostar na parede. E era meio-dia, hora do almoço. Eu senti muita vergonha na hora. E falaram, pra que essa espalda aqui? Espalda era um tipo de ferramenta que eu limpava o freezer, né? Eu tinha que limpar o freezer pra colocar a mercadoria dele, que era suco na época. E aí, o que aconteceu? Eu me senti ali, o preconceito que os policiais tiveram comigo. Falaram, pô, estão assaltando muito o táxi, tá aqui. Aí, depois, o próprio táxi, você falou, não, rapaz, o rapaz, eu tô fazendo a corrida, eu tô levando ele lá pra baixo. Júnior Bahia conheceu o mundo do crime e a cadeia, mas teve a redenção com a música. Só que, ainda hoje, o preconceito não permite que ele viva em paz com os bens materiais que agora pode comprar, fruto do sucesso na música. Quando eu ando nessa caminhonete, qualquer lugar, qualquer lugar, fui parado sempre em Brasília, eu tava chegando no estacionamento, veio mais de 10 viaturas atrás de mim aqui no centro da Aguatinga. Me pegou, revistou a caminhonete, pegou todos os documentos da caminhonete, olhou tudo, chegou mais o CMT, chegou tudo. Não tinha nada, não devia nada. Acho que é complicado, minha caminhonete tá ali, se vocês... O menino tá mandando ela pra cá, viu? Tá tudo abatendo, que eles arrancam fogo, arrancam a caminhonete de 2012, arrancam fogo, arrancam fogo de porta, tudo quebrado. E não tem mais como a gente fazer mais nada, porque já fui pro Ministério Público, com o PM. Porque não dá, velho, não dá. A gente fica assim, tem hora que a gente tenta pensar o que a gente vai fazer pra mudar. Eu não posso ter um carrão, tá entendendo? Eu não posso vestir uma roupa melhor, eu não posso ter nada. Será porque eu sou negro? Ou será porque eu moro na periferia e eu não quero sair daqui? Eu acho aqui legal, acho divertido. Tenho o meu conhecimento, o meu povo, o meu povo me respeita, isso é a maior satisfação que eu tenho. E ao mesmo tempo, o meu trabalho que eu faço me tirou do mundo do crime. Ele me tirou do crime, não deixa eu entrar. E eu sinto como espelho pra molecadinha. Sou mais um preto da periferia. Desde crianças perseguidas pelos racistas, sinto na pele o mesmo que meus ancestrais. Entendeu? Então, a música que fala sobre o racismo também, que nós estamos sentindo a mesma pegada que o nosso ancestrais já havia também sendo discriminado. A discussão precisa chegar à escola. Júnior Bahia diz que é o que as novas gerações necessitam pra superar o racismo. A gente vê que foi pregado dentro da escola a aceitação do homossexual. Eu não conto. Por que não bota a pregação dentro da escola contra o preconceito? A gente vê o bolo e contra o bolo, mas ainda é pouco, cara. A gente tem tantos tipos de preconceito que o jovem de periferia sofre, o povo negro sofre. E a gente não vê uma cartilha defendendo esse lado, não vê nada defendendo esse lado. Então, acho que tá tudo errado. Por isso que continua a mesma coisa. Por isso que tá da mesma forma. As leis são boas, mas o mais importante pra superar esse racismo que existe entre nós desde sempre é a educação. E é a educação que começa não na escola, mas começa em casa. Eu ensinando meu filho desde pequenininho a respeitar o diferente, a aceitar o diferente. E não discriminar ninguém porque é negro, porque é cigano, porque é homossexual. Entende? Começa na educação das crianças. É, Matula, e a violência contra os jovens negros é impressionante. Os dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, indicam que 60 mil jovens com idades entre 15 e 29 anos são vítimas de homicídios por ano no Brasil. Dessas vítimas, 93% são homens e 71% são negros. O que significa que um jovem negro é assassinado a cada 24 minutos. O UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas, acompanha essa situação de perto. A representante auxiliar do órgão no país, Fernanda Lopes, comentou os números. Quando você discute desenvolvimento e desenvolvimento com justiça, é inadmissível que uma quantidade tão grande de pessoas seja perdida por causas que são injustificáveis e é impossível considerar como é inaceitável, na verdade, lidar com as perdas das vidas de jovens negros. Para nós, não existe um trabalho de promoção de direitos humanos e desenvolvimento que não tenha foco em juventude, que desconsidere o impacto do racismo no funcionamento das instituições que naturalizam a perda das vidas destes jovens. E o impacto dessas mortes na sociedade, além das vidas humanas que se perdem, é possível avaliar a perda econômica para o país. Dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indicam que essas mortes de jovens negros representam um prejuízo para o Brasil na ordem de R$ 79 bilhões por ano. 1,5% do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil. O UFBA observa o racismo institucionalizado e a violência policial. Existem algumas orientações sobre o perfil suspeito. E jovens negros normalmente são considerados parte natural deste perfil suspeito. E isso impacta no número de pessoas mortas, de jovens mortos, em ações policiais. E o que precisa ser feito para diminuir o número de mortes entre os jovens negros, mortes causadas pela violência policial e também pela violência da sociedade como um todo? Pretendemos lançar uma campanha de valorização dos direitos da juventude negra, mas sobretudo o foco é o enfrentamento, ampliar o debate. É preciso mobilizar todos os setores da sociedade, a sociedade civil organizada, os governos, os operadores do direito, para o enfrentamento a essa questão. É preciso investir em novas políticas, políticas de ações afirmativas, políticas de melhoria na qualidade de educação, políticas de formação das instituições militares, das instituições policiais, mas também é preciso um investimento maior na responsabilização.